Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como remover o fundo da imagem usando o aplicativo PixelCut, tá? Para isso a gente vai precisar seguir um passo a passo e a primeira coisa que a gente vai precisar fazer é instalar o aplicativo no nosso celular, tá bom? Então vamos lá. Dentro da Apple Store você vai pesquisar pelo aplicativo, então ali em cima você vai digitar pelo nome do app, então você vai digitar aqui, ó, PixelCut, digitou desse jeitinho aqui, ele já vai aparecer o aplicativo aqui para a gente. Você vai clicar na opção instalar ou na opção obter para estar baixando o aplicativo, tá? E aí vai depender muito se você estiver usando Android ou iOS. Lembrando que esse aplicativo está disponível para as duas versões aí, tá? E no nosso caso aqui, esse aplicativo tem uma avaliação de quase 5 estrelas, tá? 4.9 aqui, como vocês podem ver. Então a gente tem vários comentários aí sobre o aplicativo. Também temos aqui, pessoal, algumas informações, tá? Como tamanho, categoria e compatibilidade desse app. É um aplicativo que ocupa apenas 114 MB, ou seja, ele vai ocupar pouquíssimo espaço, então vocês podem fazer a instalação de forma tranquila. E aqui a gente tem uma prévia de como é o aplicativo por dentro. E nessa prévia, a gente consegue ver aqui que a primeira coisa que ele coloca para a gente é justamente a funcionalidade que a gente vai estar usando aí na sequência, que é remover o fundo da imagem. Passando aqui mais para o lado, como vocês podem ver, a imagem você tem o antes e tem o depois aqui com a borracha mágica também. Você pode remover objetos aí, além do fundo também, tá? Você tem vários modelos aqui que ele disponibiliza. É fácil a edição também, que ele coloca aqui para a gente, ó. Fundos brancos, você pode acrescentar fundo branco, caso vocês queiram, tá? Vou dar um OK. Próximo passo, vamos abrir o aplicativo. Lembrando que o app aqui, no nosso caso, ele já está instalado, então ele está aqui na minha área de trabalho. Ele é esse aplicativozinho aqui. E agora eu vou abrir o aplicativo. Clicou em cima, ele já vai carregar aqui o aplicativo. Lembrando também que você tem vários modelos ali, ó. Como vocês podem ver, tem vários modelos aqui embaixo que ele disponibiliza, tá? E aí você também pode estar usando esses modelos aí, caso vocês queiram também, tá bom? Então aqui mais para baixo você tem aqui, por exemplo, ensaio fotográfico com IA. Descendo mais para baixo, ó, Film Stars. Você tem vários aqui. Aqui você tem outros modelos. Então você tem vários modelos aí que vocês podem estar usando, tá? Além dos templates aqui de social mídia, né? Então, por exemplo, Instagram. O que mais que a gente tem aqui, ó? YouTube Cover. Então você pode usar qualquer um desses templates. Pode fazer a pesquisa ali em cima também, caso vocês queiram. Então você pode pegar modelos, ferramentas e ideias. Está digitando aqui. Ele vai trazer tudo isso para vocês, tá bom? Bom, vamos lá. Vamos remover o fundo, tá? Para fazer o corte, a primeira coisa que a gente vai precisar fazer é acessar o aplicativo aqui, ó, Remover Fundo. Então você vai clicar em cima desse aplicativo e vai estar selecionando uma determinada foto da sua galeria, tá bom? Então eu vou fazer esse processo aqui e já volto com vocês. Ok, de selecionar ali, ó. Olha só. Acabei de pegar essa foto aqui, como vocês podem ver. E aí ele já colocou aqui para a gente, ó. Eu posso restaurar aqui para vocês verem. Lá, ó. A gente tem um fundo, tá vendo? Ele aparece com o fundo. E se você vir aqui em apagar, ele remove o fundo para a gente da imagem, tá bom? Como vocês podem ver ali. Lembrando que você pode definir o fundo branco, caso vocês queiram, tá? Eu não vou avaliar agora. E aqui você pode selecionar outras fotos. Pode adicionar sombra também. Pode estar configurando aí a questão da sombra. O tamanho você pode estar editando. E agora você pode salvar isso clicando naquela opçãozinha que aparece lá em cima para a gente. Do lado direito, lá em cima, tá? No canto superior. Ele tem uma opçãozinha para você poder compartilhar, ou seja, baixar no celular de vocês. Deixa eu trocar o fundo ali, ó. Só para vocês verem. Olha só. O fundo lá sendo trocado. Coloquei um fundo todo azul nessa imagem. E aí ele já aparece ali para a gente. Já pronto para a gente poder salvar. Beleza? Basicamente é isso. Se você quiser tirar o fundo completamente e deixar ele branco, você pode clicar na primeira opção. Feito isso, ele já vai resolver aí todo o processo. Bom pessoal, espero que o vídeo tenha ajudado, tá? Se te ajudou de alguma forma, deixa aí nos comentários. Também se inscreve no nosso canal. Deixa aquele like. Valeu e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.